Basicamente confirmado, amanhã às 4 horas da manhã fica inativo os servidores para eles implementarem a temporada 2 do jogo. E nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma partidinha enquanto conversa sobre isso e alguns vazamentos interessantes. Primeiramente, o que vocês esperam para essa nova temporada? Olha, tem um carinha aqui... Nossa, começamos muito bem! Mas então, essa temporada ficou muito dividida entre pessoas que gostaram bastante, se divertiram e pessoas que não gostaram de algumas coisas, principalmente das armas dessa temporada, cara. Na minha opinião, tá bem da hora sim, eu me diverti bastante essa season, apesar de que na primeira vez que eu joguei squad nessa temporada eu me assustei. Porque é basicamente 4 caras te ruchando de SMG, isso deixou um pouco triste. Então vamos ver se eles não mudam isso para a próxima temporada, cara. E para chegar nessa partida aqui, a gente veio de ônibus de batalha, certo? Então, essa foi uma das primeiras coisas que vazou para a gente sobre a temporada 2. E essa imagem aí, esse plano de fundo do ônibus de batalha, e vazou lá pelo Nintendo Wii. Sempre vazam as coisas por lá relacionadas a isso. Mas ainda falando de ônibus de batalha, temos uma coisa muito mais interessante. Alguns vazamentos indicam que provavelmente a gente pode ver um ônibus de batalha dirigível na próxima temporada. Eita, eita, o que é isso, amigo? Nossa, tem muito cara aqui, eu acho, hein? Ok, eliminei um e tem mais um ali atrás. Nossa, minha mira saiu, bugou tudo. Vem, 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 vem. Boa, Pedrão, mais uma eliminação. Tá amassando. Mas então, pessoal, tudo indica que teremos um ônibus de batalha da Ordem Imaginário, algo semelhante a isso. E que provavelmente a gente vai poder dirigir, e talvez ele tenha até mesmo torretas nele. Começa a se ligar tudo com os vazamentos que a gente já teve, de ter um veículo com torretas em cima. E eu fiquei pensando e até ligando ao veículo dirigível, literalmente, que eles tinham vazado há um tempo. Há um tempo atrás vazou pra gente que a gente teria um Zeppelin no jogo. Vai saber se os leakers talvez não confundiram isso com esse ônibus de batalha. Mas o que sabemos até então é que provavelmente na temporada 2 teremos a opção de dirigir um ônibus de batalha da Ordem Imaginária. Mas o que eu fiquei mais feliz dos vazamentos, cara, é a skin do Doutor Estranho. Continuando então essa parceria da... Nossa, é uma galinha. Continuando essa parceria do Fortnite com a Marvel, cara, trazendo o Doutor Estranho dessa vez. E sim, já vazou a imagem dele em gameplay mesmo. Alguém ali conseguiu testar através de algum jogo de desenvolvedor do Fortnite. E é mais ou menos assim que vai ser a skin. Ela ficou meio nessa qualidade baixa, propositalmente, né? Pra não deixar... Pra não mostrar muito, criar muito hype em cima disso ali. Porque ainda é uma coisa secreta que vai vir só na próxima season. Pode ser que seja a skin secreta, né? Que a gente tem em toda temporada, como nessa foi o Fundação. E eu vou ficar bem feliz, porque o Doutor Estranho é um dos meus heróis favoritos, cara. Agora, imagina se a gente tiver um poder mítico do Doutor Estranho, cara. Já pensou dar uns teleporte pelo mapa? Cair atrás dos inimigos? Vai ser uma bizarrice, velho. Mas eu tô ainda mais animado com um poder vazado aí, que é um poder parecido com o do Wolverine. E como a gente já viu naqueles quadrinhos da nova parceria do Fortnite com a Marvel, o Zero War, provavelmente a gente deve ver algo novamente sobre o Wolverine ou na temporada 2 ou na próxima, na temporada 3. Já que esse quadrinho só lança no final da temporada 2, cara. E de início eu achei que seria uma guerra agora já nessa temporada 2. Mas eu acho que isso vai rolar só na temporada 3. Porque nesses quadrinhos a gente pode ver essa guerra acontecendo. E como eu falei, esse quadrinho só lançado lá em junho, julho, não me lembro agora, desse ano, cara. Inclusive, um desses quadrinhos mostra a batalha entre o monstro Katos e o robô gigante, cara. Só que parece que é meio que voltando no passado. Não parece ser a nova batalha como a gente tá esperando muito. Cara, eu acho que essa foi a temporada que menos vazou coisa. A Epic Games simplesmente não falou nada. E ninguém sabia nem ao certo se a temporada ia ser lançada esse fim de semana ou não. Muita gente tava falando que poderia ser adiada. Mas eles também não falaram nada sobre adiamento, que já tirava de questão. E quando todo mundo já tava muito estressado com a Epic que não soltava nada, eles soltaram um videozinho com técnicas de meditação. Cara, tipo assim, calma aí, pessoal. Vocês estão muito estressados. Vai com calma. Será que eles têm algo muito grande pra fazer pra gente? É o que faz sentido, cara. Talvez eles estão escondendo o jogo pra trazer algo muito surpresa. Aparentemente, nesse capítulo 3, eles estão tentando mudar bastante, né? O estilo com que eles lançam as coisas. Como o próprio capítulo 3, que não foi lançado numa terça, numa quarta ou quinta-feira, como normalmente as atualizações do jogo são. Então essa deve ser uma das primeiras temporadas que vai ser lançada num domingo, cara. Eles devem estar tentando mudar, porque nem todo mundo consegue jogar numa terça, por exemplo, que é o dia que as atualizações saem. Opa, tem um bobinho aqui dentro. Vamos ruxar nele. Vem cá. Vem cá, deu umazinha nele. Tá de boa. Não dá pra construir aqui. Show de bola. É incrível esse jogo. O cara se lascou por conta disso, tadinho. Por que não dá pra construir aqui, cara? Não faz sentido. Eu lembro que no início do capítulo 3, o Hypex até falou que, obviamente, a temporada seria lançada no dia 7, porque cairia numa terça-feira. E as atualizações só caem nas terças, né? Mas é aí que ele estava errado, porque a Epic lançou, se eu não me engano, no sábado ou no domingo também. E talvez isso tenha dado tão certo que agora as temporadas vão ser esses dias, né? Meu amigo, olha aqueles caras brigando. Eles são os melhores, velho. São os guerreiros do criativo, velho. Olha isso. Olha isso, hein, rapaziada. Olha que malícia do Pedrinho, cara. Bora destruir tudo. Bora, 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 bora. Vai, Pedrão. Boa. Nossa, já era. Tem um voando, não sei como. Já era. Pedrão garantiu as eliminações. Oh, danadinho. Danadinho. Tem uma iranha. Droga. Trolei. Nossa senhora, mano. Agora eu vou atrás dele, pra ele aprender a fazer isso comigo toda vez, porque eu sou muito ruim. Gente, socorro. Ah, é, né? Você tá aqui, né, bobinho? Acabei com ele, rapaziada. E, mano, eu tô tão ansioso pra essa temporada 2, porque o tanto de conteúdo que a Epic trouxe no capítulo 3, no início, foi muito grande. Se eles continuarem assim, esse provavelmente vai ser o melhor capítulo. Eles só precisam tentar agradar mais o público em geral, cara, porque eu vi que o competitivo ficou muito chateado essa temporada. Por causa disso aqui que eu tô fazendo, né, cara? O jogo ficou um pouquinho diferente, mano. O item do miranha deu uma mexida nas coisas, mas pra gente que joga casual, isso ficou incrível. Não teve item melhor até agora, na minha opinião, do que você poder fazer isso pelo mapa, velho. Mas o que eu quero ver mesmo nessa temporada 2, nesse... O quê? Eu dei dano lá e contou aqui? What? Tô de hack? Vazou? Vazou, meu hack já era. Mas o que eu tô realmente ansioso, rapaziada, é o famoso Criativo 2.0. Vamos ver se a gente vê algo nessa temporada, cara. Já tem tanto tempo que eles estão adiando isso que eu já não sei mais de nada. Essa aqui vai ser minha última partida da temporada 1, então vou aproveitar cada centímetro de partida. Será que sai vitória na primeira e última aqui do dia? Falhou, falhou. Ai, vai dar ruim. Nossa senhora. Mano, só tem cara insuportável nessa partida aqui, que é isso, velho? Pelo menos trouxe um mini shield pra mim, que eu tava precisando muito. Tá beleza, tô na safe. Vamos ver se essa vai ser uma daquelas partidas tryhard que o Pedrão tem. Consegui uma eliminaçãozinha aqui que talvez me salve, hein, clã? Só que ele não tinha o digníssimo shieldinho. Só tem cura-cura aqui. Peixe, baia, tá bom. Inclusive, eu versus um. Ó, o carinha tá ali. Deu bobeira, tomou muito. Bora, Pedrão. Acha ele e faz a festa. Nossa, o cara tá cheio de parede blindada, cheio de tudo. Tô na safe, show de bola. Mas o cara não para, insuportável. Vamos tentar fazer uma jogada aqui por trás, clã? Nossa, teria dado muito certo se eu não fosse horrível, cara. O cara não morre, velho. O cara não morre, clã. Nenhum lootzinho aqui pra mim. Zero, zero match também. Agora deu ruim, clã. Hum, deu muito ruim. O cara tinha muita vida. A última do dia. A última da temporada não deu bom, não. Mas, moleque, me fala o que você espera pra temporada 2. Se você curtiu, não esquece de apoiar o Pedro na loja. Deixa um likezão e se inscreve no canal. A cobertura inteira vai estar por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e falhou!